Loja do Tecnodia, cursos e produtos para youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E a polícia de Abu Dhabi tá querendo realmente ostentar. A polícia de lá comprou simplesmente o carro que mais chamou a atenção no filme Velozes e Furiosos 7. Se trata do carro Lycan Hyper Sport, um carro muito raro que tem apenas 7 unidades no mundo todo. E ele custa mais ou menos 3,4 milhões de dólares. Ele tem um motor V6 de 3,7 litros que é turbo, é um turbo duplo. Além disso tem 740 cavalos de potência e pode chegar de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos. E pra anunciar a novidade, os caras até fizeram um vídeo muito bem produzido mostrando o carro. O link está na descrição. Em um evento oficial da Warner Bros. e também da DC Comics, eles mostraram oficialmente o novo carro do Batman, o Batmóvel, que vai ser usado no novo filme do Batman, Batman vs. Superman. Confesso que achei animal esse novo visual do Batmóvel. Claro, prefiro o Batmóvel anterior da última trilogia, porém esse tá bem bacana também. Ele tem uma super blindagem, um sistema ativo de proteção contra disparos, o modo stealth e também um sistema de armas .50. Bom, esse foi o TecNews, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. A loja do TecNews acabou de receber um novo produto, que é o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Através desse curso você vai ver as técnicas para fazer o seu canal crescer e conquistar um público bacana. E junto com esse lançamento vem também uma promoção. Você pode comprar esse curso Como Fazer Sucesso no YouTube, mais dois cursos. Um de Sony Vegas e um de Photoshop para Youtubers, tudo por R$36,90. Se você fosse comprar tudo separadamente, iria custar R$70,00 mais ou menos. Então clica aí no link na descrição e aproveite essa promoção.